Oi, nós vamos para mais um vídeo de pintura. Agora vamos estar dando dicas de como bater esse extenso, tá? Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer aqui pra vocês. Ó, você tem que fazer o que? Você posiciona o extenso aonde você quer, segura o extenso, tá? Você segura o extenso, ó, tá com o meu dedo aqui segurando. Já passei a tinta e, ó, eu venho, tá? Vou bater de novo aqui a tinta, tá? E venho batendo aqui, ó. Você vai fazendo esse movimento aqui, ó, tá bom? Olha aqui, ó, você colocou o extenso, ó. Bom, isso aqui, ó, é batendo o extenso de um desenho, pra que você que não sabe pintar, olha como é que ficou, tá vendo? É um fundo que você está dando, que é muito bonito, fica muito bonito mesmo, tá? E a qual você está aqui aprendendo mais uma arte, né? E você pode aplicar esse em qualquer desenho, em qualquer desenho. Então, mais uma vez, tá? Você faz o como? Você vai, põe o extenso, encaixa o extenso, ó, tem como você vê. Eu encaixei o extenso aqui, tá? Vem na tinta, tiro o excesso da tinta, tirei o excesso, ó, da tinta, do pincel, tá? Esse, o pincel é pincel pituar, tá bom? Eu venho aqui, ó, movimentos circulares, ó, movimentos circulares. Eu venho aqui e vou fazendo, né, esse trabalhado aqui, ó, ó. Ó, a asinha tá aqui, eu tô vendo onde que ela tá, então eu não vou chegar até a asinha, tá vendo, ó? E eu fiz tudo isso aqui, retiro o extenso e, ó, tá vendo? Essa é uma diquinha de extenso pra você aí, tá? Super fácil, baratinho de você adquirir esse extenso, né? Você tinta o pincel pituar e pronto! Você já pode começar a dar um fundo pros seus desenhos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.